Boa noite a todos, eu sou o Dr. Flávio Madruga. Vocês desculpem a minha voz, porque já são sete e meia da noite e depois de ficar o dia inteiro no consultório com ar condicionado, chega essa hora, a voz está horrível, mas para mim é muito importante conversar com vocês toda semana, procurar passar um pouco das nossas informações e poder ter realmente esse feedback com vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção essa semana, eu iria falar sobre o glúten, que é uma proteína do trigo que causa inflamação e leva a uma série de problemas, mas como vários pacientes me questionaram, pediram que eu falasse um pouco a respeito dessa operação carne fraca da Polícia Federal, sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso país, eu sou um dos médicos que mais defendo o uso da carne, a carne é um produto rico em proteínas de alto valor biológico e que a carne vermelha principalmente é a grande responsável por nós termos saído das cavernas e estarmos aqui hoje, foi a carne que proporcionou o crescimento do cérebro do homem primitivo, então se nós temos esse cérebro desenvolvido hoje com a capacidade nós devemos a carne, então eu recomendo muito o uso da carne, só que nós fomos todos surpreendidos com essa operação e uma vez eu lendo a Bíblia eu achei muito interessante que Cristo sempre falava isso a respeito da Bíblia sobre a carne é fraca e me surpreendeu esse nome dessa operação como carne fraca e a carne no nosso país, no Brasil é um dos maiores produtores, se não o maior produtor mundial de carne bovina e esses frigoríficos realmente cometeram uma série de improbidades que nós estamos vendo aí, mas eu falo para você que está me ouvindo, para os meus amigos, para os meus pacientes não deixe de consumir a carne, mas você, como eu sempre falo nos meus vídeos, você é dono do seu futuro e você é dono da sua vida e você é dono das suas escolhas, então você tem que ter atenção quando comprar a sua carne, eu oriento da seguinte forma, como eu faço para comprar a minha carne? Eu chego, quando eu vou comprar uma carne, eu procuro sempre comprar em açougue, porque em açougue eu consigo olhar a carne, pegar na carne, então minha gente, quando você for comprar a sua carne, peça para o açougueiro, eu quero ver a carne, sinta o cheiro da carne, pegue a carne na mão, porque essas carnes que vêm embaladas, que não se sabe nem quando que foi embalada, infelizmente no nosso país, você pode tirar uma embalagem nascida, botar uma embalagem nova e ninguém vai saber, então você deve pegar essa carne, sentir, tocar ela, sentir o cheiro, porque é mais difícil você ser enganado assim, do que uma carne está embalada há quanto tempo, não se sabe, um dia desse a minha esposa comprou uma carne que estava embalada, eu reclamei com ela, achei que não deveria ter comprado, quando eu fui abrir a carne, minha gente, o cheiro podre, a carne estava podre, eu fui no mercado, mostrei para o gerente do mercado, ele tomou um susto, falou, nossa, está podre, eu falei, pois é, e essa carne estava embalada, eu trouxe, a minha esposa trouxe, botou no freezer, não houve queda de energia, quer dizer, não teria nenhuma justificativa para isso, e a carne estava podre quando nós abrimos, então minha gente, vamos consumir as coisas o mais naturais possível, vamos consumir a carne de açougue, vamos procurar comprar produtos orgânicos, frangos orgânicos, isso custa um pouquinho mais caro? Custa, dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o que isso, esse pequeno trabalho que você tem, vai poder te garantir uma qualidade de vida lá na frente? O que é você perder alguns minutos por semana, que poderão te garantir, quem sabe, 10, 12, 15 anos de vida? Então minha gente, meu toque hoje para vocês é isso, não deixe de consumir carne, carne é uma proteína muito importante, de alto valor biológico, mas seja responsável por você, chegue a carne, olhe a carne, tenha esse cuidado, e na semana que vem nós vamos continuar falando também sobre jejum, falaremos sobre glúten, sobre alimentação saudável, sobre o que comer um alimento orgânico, sobre o que ser responsável pela sua vida, como nós fazemos hoje. Então, uma boa noite a todos, eu desejo tudo de bom para vocês e vão ter sempre consciência e podem contar comigo para o que vocês precisarem. Um grande abraço!